Fala galera, Timonon9, dessa vez com a Anais de Mask Girl, uma nova série sul-coreana de drama e suspense que acabou de chegar a Netflix, e nessa série vamos acompanhar a Kim Momi, que durante o dia é uma trabalhadora normal e insegura com sua aparência, mas durante a noite, ela é uma personalidade mascarada que dança na internet, e tudo ia bem, até que um acontecimento desastroso muda completamente sua vida. E galera, a série é muito boa, uma série surpreendente e que é muito melhor do que eu imaginava, o começo da série é um pouco chato, um ritmo um pouco lento, mas quando chega no segundo episódio, as coisas mudam de figura, e a série fica ainda melhor, basicamente tudo de importante começa no segundo episódio, a partir dali, a série sofre uma grande reviravolta e as coisas começam a correr, o ritmo da série melhora, a história melhora, os personagens melhoram, tudo fica muito melhor. Então galera, é um conselho, assistam até o final do segundo episódio, se vocês gostarem, continuem, se não gostarem, desistam porque ali é o ponto chave da série. O primeiro episódio, eu achei ruim, eu achei chato, mas é um episódio de introdução, e que vai servir mais lá pra frente. Então, no final das contas, eu acabei dando uma relevada, e a história é muito boa, ela não vai falar apenas sobre o acontecimento, e sim sobre as consequências desse acontecimento, e tudo que vai acontecer com a vida da Kimomi a partir dali. E, sinceramente, eu achei incrível a forma como a história é contada, porque é uma forma completamente diferente, basicamente vamos ter a história contada a partir da visão de vários personagens diferentes, porque não é aquela mesma coisa sobre vários personagens com a visão diferente, mas sobre a mesma história, não é? São vários personagens com histórias diferentes, e como esse acontecimento afetou a vida deles. sinceramente, eu achei muito bom, e me surpreendeu bastante, eu gostei muito dessa forma de contar a história. E galera, a história é bem explícita, tem muitas cenas pesadas, muitas cenas fortes, muitos acontecimentos ali, que podem ser um pouco sensíveis para algumas pessoas, então, já vão assistir cientes disso. E a série tem um ótimo drama, um ótimo suspense, e que consegue te prender, não do começo ao fim, mas do segundo episódio em diante, com certeza, você fica vidrado na série. E quando chega o final, fica aquele gostinho de quero mais. Sinceramente, eu nem notei quando cheguei no final da série, eu já queria passar para o próximo episódio, e quando vi, não tinha mais. Nossa, galera, sinceramente, a série é muito boa. E os personagens são muito bons, não são personagens carismáticos, não são personagens incríveis, mas são personagens reais. São personagens muito realistas e bem pé no chão, que podem ser uma pessoa que você conheça igual aquele personagem. Isso eu achei incrível, e foi nisso que a série me pegou, em ter os personagens 100% realistas. E as atuações estão maravilhosas, eles conseguindo transmitir todos os sentimentos dos personagens para a gente. E olha, que essa série cobrou bastante dos atores, hein? Porque do começo ao fim, a série é uma mistura de sentimentos, de emoções, os personagens também são bem complexos, então, atuações maravilhosas. E galera, se você gosta de drama, gosta de suspense, gosta de séries com histórias mais pesadas, com certeza você vai adorar essa série aqui, vale muito a pena assistir. Mas agora eu vou falar do final, então se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal, que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E se alguém teve dúvidas, sim, a Kimomi morreu, a mãe da Kimomi morreu, a mãe do Ju Ronan também morreu, mas a filha da Kimomi está viva, e agora vivendo sozinha, e com a fortuna de sua avó, ou seja, teoricamente está melhor do que antigamente. Mas sim, galera, a filha da Kimomi também é do Ju Ronan, só que a mãe dele não sabia disso, então, ela iria matar a própria neta. Mas a Kimomi, que ainda tinha um amor materno muito forte, conseguiu impedir que isso acontecesse. E foi a partir desse momento que a filha da Kimomi vai conhecer mais sobre a mãe, ver os vídeos de infância dela e tudo mais, porque as duas na verdade são bem semelhantes. E outro ponto também é que mostra que no final, a mãe da Kimomi amava as duas, só que ela não sabia muito expressar isso, e era uma mulher muito rigorosa, porque apesar de tudo, ela cuidou da neta, e também guardou todos os vídeos de infância da Kimomi. Uma coisa que uma mãe que não gostasse, com certeza teria jogado fora, então, no final, ela meio que amava as duas, só não sabia demonstrar. Mas bom, galera, essa é a minha opinião, e a de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou.